É isso aí, rapaziada. Salve quem tá falando aqui, o Batata da TV Alviverde, né? E hoje estamos fazendo um vídeo diferente aí. Eu peguei aqui uma notícia e queria comentar com vocês aqui o que vocês acham, né? O que vocês acham pra gente abrir o debate aí sobre o Alexandre Matos e tudo o que tá acontecendo com o Palmeiras, né? O Marcos respondeu um seguidor aí no Instagram falando sobre o Matos, né? Perguntado sobre o Matos, ele respondeu, né? Ele falou que em relação à festa, ele jura por Deus que não se incomodou com a festa, que ele nunca gostou de ir nas festas do clube e que a birra dele em relação ao Matos foi sobre a trairagem que fizeram ao Felipão, né? Em relação a dar uma coletiva de apoio num dia e depois livrar seu rabo e demitir e aos poderes de contratações que ele tem, sem critérios, pagando altos valores e jogadores de qualidade do idói, já que temos dinheiro que contratam jogadores que possam nos levar ao que teremos. Jogadores caros, bem remunerados e que nem titulares são. Gaste quanto quiser, não tô nem aí com isso, mas gaste com mais critério. Critério técnico. E isso deixa bem claro, né, que muitos ex-jogadores aí, principalmente um dos nossos ídolos, o Marcos, aí não tá contente com o Alexandre Matos, não, né? Então eu queria saber da opinião de vocês aí, o que vocês acham do Alexandre Matos aí no comando do futebol do Palmeiras, vocês acham, vocês querem a saída dele, vocês não querem? Quero compartilhar com vocês. E quem não assistiu o Mesa Alviverde também de ontem, é que a gente postou hoje, dá aquela ligada lá, se inscreve no canal. E é nóis, rapaziada. Abraço. E aí